Homem sai para pescar com amigos e morre afogado em barragem na zona rural de Craibas, Alagoas. Um homem identificado como Edivaldo morreu afogado na tarde desta sexta-feira, dia 19, em uma barragem no sítio Teixeira, na zona rural de Craibas, no agreste de Alagoas. Siga informações apuradas pela reportagem, a vítima teria ido ao local pescar com amigos quando passou mal e caiu na água e acabou se afogando e falecendo. Amigos do homem ainda tentaram retirar a vítima da água, mas já sem vida. O ML de la prega foi acionado para a remoção do corpo.